A quinoa é um alimento famoso por suas qualidades nutricionais. Dos pontos de vista botânico e agrícola, a planta é resistente ao sal e à seca, merecendo especial atenção na crise climática que vivemos. As partes dela que ficam em contato com o ar são cobertas por bolinhas transparentes cheias de líquido, as células epidérmicas da bexiga. Durante mais de 120 anos, cientistas acreditaram que elas eram reservatórios de água ou de sal, que ajudariam a regular a concentração de sal na planta e a evitar sua desidratação. Mas uma pesquisa da Dinamarca derrubou essa hipótese. Os cientistas cultivaram plantas geneticamente modificadas sem as bolinhas. Regadas com pouca água ou com água salgada, elas mantiveram boa resistência. Ao ver que as plantas modificadas atraíam muito mais insetos, um pesquisador notou que as bolinhas poderiam ter outra função, proteger contra o ataque de animais. Elas funcionam primeiro como barreira física, impedindo os bichos de alcançar a superfície verde da folha. Se eles insistirem, as bolinhas podem se romper, liberando um líquido tóxico. A proteção se mostrou efetiva contra ácaros, pequenos insetos e até uma larva de traça relativamente grande. As bolinhas ajudam ainda contra bactérias, porque impedem o acesso ao interior das folhas. A descoberta pode ser muito útil para o desenvolvimento de variedades de quinoa, ainda mais resistentes a pestes e pragas.